E aí jovens, tudo bem? Por dentro do cartucho NES Remix, vou mostrar uma coisa curiosa para vocês, vamos tirar aqui, vamos virar, e vocês vão perceber o seguinte, ele é um cartucho do padrão 60 pinos, e você já ganha um adaptador para 72 pinos do modelo novo, ou seja, se você comprar o NES Remix, você pode tirar essa parte aqui de cima, que é um cartucho de 60 pinos, e jogar no seu console de 60 pinos, e se você estiver precisando de um adaptador de 60 para 72 pinos, já vem também dentro do cartucho NES Remix, interessante isso, e mostrando aí para o pessoal que ele não é um cartucho preto fosco, olha aqui, você consegue ver através dele, ele tem tipo uma, é um plástico escuro, mas não é totalmente escuro, você consegue ver que a luz passa através dele, não é totalmente translúcido, mas é legal, dá um efeito bem bonito. É isso aí meus amigos, mostrando para vocês aí como é, um pouco diferente, o NES... né... ... ...